Alô, amigos e amigas do Correio do Povo, aqui Paulo Mendes para um convite especial a todos vocês. Na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, portanto, sexta-feira 10 de novembro deste mês, aqui na Praça da Alfândega, no pavilhão de autógrafos, às 18 horas, estaremos autografando mais um livro da série Camperiadas, a coletânea, nova coletânea de Camperiadas, da coluna Camperiada, do nosso Correio do Povo Rural. Convido todos e todas para este evento, às 18 horas, no pavilhão de autógrafos. Antes, porém, às 17 horas, no Memorial do Rio Grande do Sul, terá aquele famoso bate-papo com o autor. Na ocasião, vamos conversar, então, sobre o livro, sobre mais este Camperiadas, o quarto livro da série Camperiadas, sobre literatura rio-grandense, sobre regionalismo gaúcho, mais diversos assuntos, todo esse processo que ocorreu desde 2009, quando começamos a produzir, a editar, a publicar a coluna Camperiada no Correio do Povo Rural. Desde aquele momento, 2011, saiu o primeiro Camperiadas, nós começamos a andar por várias cidades do Rio Grande do Sul, vários municípios do Estado, conversando em CTGs, prefeituras, escolas, universidades, falando sobre usos e costumes do nosso Estado, o nosso regionalismo, as nossas coisas, aquilo que gostamos de fazer e como nos expressamos. Esse livro, Camperiadas, Coração de Pandorga, está editado agora pela editora Libretos, capitaneada pela Cló Barcelos, e traz em sua capa uma pintura do escritor Taylor Diniz, que é também de Júlio de Castilhos, além de escritor Taylor, é pintor, um artista plástico, e cedeu este trabalho para a capa deste Camperiadas. Então, meus amigos e minhas amigas, é com alegria que convidamos a todos, vamos esperar todos, sexta-feira, na Praça da Alfândega, na Feira do Livro de Porto Alegre. Aguardo vocês para autógrafos, bate-papo, conversa, e estarei esperando a todos de braços abertos. Conto com vocês, esperam todos lá. Legenda Adriana Zanotto